Amém, eu queria que você abrisse a tua Bíblia no livro de Números, livro de Números, capítulo de número 13, enquanto você abre, eu quero falar um pouquinho sobre fé, a Dani mencionou aqui Hebreus 11, 6, quando ela diz que sem fé é impossível agradar a Deus, Deus ele precisa encontrar em mim e você alguém que olha para ele e crê que ele é aquele que nos presenteia, obrigado querido, aquele que nos presenteia, aquele que nos dá bônus, aquele que acrescenta aquilo que nós estamos querendo, e a fé é o que faz com que as coisas venham acontecendo na nossa vida, e eu estava meditando sobre isso, e a palavra de Deus nos diz que, além de dizer que sem fé é impossível agradar a Deus, cada coisa que aconteceu de milagre através de Jesus, Jesus sempre disse assim, a tua fé te curou, a tua fé, e eu fiquei imaginando fé, e eu imaginei se essas pessoas que Jesus disse a ela, a tua fé te curou, o que seria dela se ela não tivesse fé? Acredito eu que se ela não tivesse fé, Jesus não diria para ela, então a tua fé te curou, e eu acredito que essas pessoas nem procuraria Jesus, porque ela não teria fé suficiente para isso, então se ela não tivesse fé, Jesus não ia dizer a tua fé te curou, então essas pessoas não seriam curadas, foi algo que Deus ministrou, e eu acredito que Deus te trouxe aqui nessa noite por um propósito, e o propósito além de estar na amizade, no relacionamento com as pessoas, mas o principal é o Senhor, é a palavra do Senhor que nessa noite vai te alimentar, vai te fortalecer, vai te abastecer para que você possa caminhar forte, firme, decidido, direcionado até o próximo culto, aonde o Senhor nos alimentará novamente, e Hebreus 11.1 nos diz ainda, que a fé é a certeza das coisas que eu espero, mas eu não consigo ver, então eu acredito que você entrou, alguém entrou aqui com um desejo em seu coração, algo que você espera, você tem certeza que Deus vai fazer, mas você ainda não consegue ver, mas a fé te faz fechar os olhos e imaginar aquilo que você quer, de uma forma colorida, é uma imagem colorida daquela realização que você está buscando, Deus então me direciona para falar sobre esses homens, esse povo grandioso, um numeroso povo que foi tirado do Egito, vivia em um tempo de escravidão, como nós às vezes somos imbuído, levado pelo movimento deste mundo, a viver momentos de sofrimento, de tristezas, mas nessa noite Deus nos dará um direcionamento, onde nós sairemos daqui, renovado e fortalecido, com uma decisão tomada, não porque você está tomando, mas porque Deus dará como direcionamento para a tua vida, para a tua casa e para a tua família, em nome de Jesus. Deus, quando chega no versículo 1 do capítulo 13 de Números, Deus então fala com Moisés, e disse o Senhor a Moisés, envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel, de cada tribo de seus pais, enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles, então Deus não quis que fosse escolhido por si só, as pessoas, não eu vou, então Deus não estava escolhendo aqui pessoas, mas estava escolhendo líderes, nós entendemos que Deus escolhe então alguém que tem um chamado para liderar, alguém que vai mostrar a direção, porque quando eu me converto na minha casa, as pessoas tem que olhar para mim, e perceber que em mim houve uma mudança, que eu estou seguindo um direcionamento diferente, a palavra de Deus nos compara como águia, e a águia não voa com pardal, pombinha, rolinha, não anda com galinhas, então quando Deus ministra no nosso coração, nós começamos a tomar uma direção diferente, e não importa o que nos rodeiam, o que importa é a decisão que você tomou, e ficando firme com ela, sabemos que muitas coisas acontecem no caminho, no caminhar das nossas vidas, mas nós como estamos decididos, e sabemos onde queremos ir, nós não vamos parar e nem aceitar qualquer lugar, embora nos ofereçam, embora os sejam atrativos aquilo que nos ofereçam, mas nós já decidimos, muitas coisas vão ser nos ofertadas, o inimigo tentou ali iludir Jesus a tomar uma decisão em cima daquilo que ele estava dizendo, e a oferta do inimigo não era para fazer a vontade de Deus, mas era para fazer com que Jesus ficasse preso a ele, e aí perderia a sua condição de Deus, de Salvador, porque ele obedeceu o maligno, o versículo 17, então foi enviado um de cada tribo, tinha um lá que chamava Oséias, mas Moisés o chamou de Josué, no versículo 17, enviou pois Moisés a espiar a terra de Canaã, e disse-lhes, subi ao Negébio e penetrai nas montanhas, ele escolheu então 12 homens, 12 pessoas, 12 tribos aqui representadas como a família, os filhos de Jacó, Deus então direciona Moisés e envia essas pessoas, e é interessante que eram 12 homens líderes, o versículo 25, a cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra, o versículo 26, e caminharam e vieram a Moisés e Arão, e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Paran, a Cádiz, deram-lhes conta e eles, e a toda a congregação, a reunião de pessoas, mostrando-lhes o fruto da terra, deixa eu parar aqui um pouquinho, Deus agiu de uma forma tão interessante, porque de onde eles estavam, acampado, o arraial, ele estava acampado em um lugar, e de onde eles estavam, para chegar na terra prometida, e rodear, e andar por muitos e muitos quilômetros, subir montanha, descer montanha, andar pelo mar, por todos os lados, eles demoraram 40 dias, então eles não estavam longe, da promessa de Deus, eles estavam perto da promessa de Deus, e o interessante que Deus estava o conduzindo, e independente do que ia ter na frente deles, poderia ter gigante, como diz que tinha gigantes, gigantes ali que tinha 24 dedos, seis dedos cada mão, seis dedos cada pé, homens de tamanho de 2 metros e 70, perto disso, a ponto deles se sentirem gafanhotos, deles se sentirem pequenos, mas independente do que estava acontecendo, o Deus que estava conduzindo eles, foi o Deus que abriu o mar, foi Deus que estava fazendo com que a água viesse da rocha, era o Deus que mandava o maná, é Deus que mandava a codornize, mas mesmo diante de todos esses acontecimentos, eles não tinham fé suficiente para acreditar, que Deus ia dar a terra para eles, e era uma terra que mandava leite e mel, sabe o que eu tiro como lição daqui? Se nós olharmos hoje, para trás da nossa vida, a gente vai ver que saímos de um momento que era de escravidão, de opressão, Deus abriu diante de nós um mar, nós passamos em lugares que não era possível, Deus fez com que nós vencêssemos, superássemos mares de situação, água, sustento, vieram de lugares que nós não imaginaríamos, pessoas que a gente não esperava nos ajudaram, coisas aconteceram na nossa vida, como aconteceram nesse povo, e Deus tem uma promessa para mim e para você, que nós iríamos e vamos comer o melhor dessa terra, só que muitos de nós fraquejamos no momento de decidir, no momento de escolher, de ouvir e seguir os preceitos, os ensinamentos e direcionamentos de Deus, nós fraquejamos, porque no meio desse caminho vai aparecer pessoas que vão nos sugerir um novo direcionamento, e aí cabe a nós, baseado na nossa história de vida, olhando no retrovisor da nossa vida, e vendo o que nós superamos e vencemos, e o que seria de nossa vida, se não tivéssemos conhecido esse Deus, e se Ele não estivesse nos conduzindo pelo caminho que nós estamos sendo conduzidos, o que seria o de nós? Onde estaríamos? Qual seria a nossa história? Qual seria o nosso testemunho ou tristemunho? E Deus aqui começa a falar para esse povo, vai, olha toda a terra, olha a tua promessa, Deus deu uma chance para eles, só que meu irmão, quando nós antecipamos alguma coisa na nossa vida, a palavra de Deus nos diz que basta a cada dia o seu mal, quando nós nos ocupamos de coisas que ainda estão por vir, nos preocupamos com o futuro, o mal que ainda vai chegar, ele vem no momento da nossa preocupação, ele se ocupa, basta a cada dia o seu mal, então todo dia temos um mal, que nós precisamos vencer, é o desafio de cada dia, que nós precisamos vencer, e diante de cada dia, nós precisamos vencer esse mal, e não ser vencido por ele, só que muitos sucumbem, muitos olham para o mal, e ser derrotado por ele, a palavra de Deus nos ensina que o diabo, ele ruge como o leão, ele não é um leão, porque o único leão, é o leão da tribo de Judá, e ele está do nosso lado, mas ele imita, a próprio diabo, ele diz que ele se transfigura em anjo de luz, o que é isso? Para enganar até os escolhidos, se fosse possível, então nós devemos atentar, o inimigo não brinca, ele está querendo fazer com que eu e você, diante da história que nós temos, o nosso retrovisor, ele quer tirar, que nós paremos de olhar para o para-brisa, o para-brisa de um veículo, ele é bem maior que o retrovisor, isso quer dizer o quê? Que nós precisamos olhar para frente, é para frente que nós temos que olhar, e não para o retrovisor, para as coisas que estão no passado, o passado não muda, mas a minha história pode ser construída a partir do momento que eu tomo uma decisão, a minha história pode ser diferente, a minha vida pode mudar, a partir de uma decisão que eu tomo, bem ou má decisão, a minha história muda, se eu tomar uma decisão errada, vai acontecer coisas erradas, se eu tomar uma decisão certa, vai acontecer coisas certas, e eu preciso então, diante dessa decisão, pensar, não só no momento da minha escolha, mas na consequência dela. A palavra de Deus continua me dizendo, aqui no versículo 25, a cabo de 40 dias, irmãos, quando eu olhei para esses 40 dias, eu entendi que eles estavam muito perto da promessa, e o fato deles não ter chego ainda, era um propósito de Deus, e eu comecei a olhar, e a partir do versículo 27, então eles relataram a Moisés, disseram, disseram, fomos a terra a que nos enviaste, e verdadeiramente, mana leite e mel. Irmão, a promessa de Deus é a promessa de vitória, para mim e para você, independente do passado, vai ser de alegria, vai ser de gozo, vai ser de maná leite e mel, vai ser de sobra, porque com Deus não tem fartura, não sobra de jogar fora, mas você é alimentado, nós somos alimentados e fortalecidos por Ele. Este é o fruto dela, e eles estavam ali, dois homens carregando um cacho de uva. Você percebe o tamanho da bênção proposta? Você percebe que o nosso Deus não é um Deus que dá um cacho simplesmente para uma pessoa, mas um cacho deste de uva era para uma família, uma cacho deste de uva era para um número maior de pessoas do que propriamente um. Quando Deus nos faz, quando Deus nos dá, Ele faz com que pessoas que estão ao nosso redor também sejam alcançadas pela bênção. Nós passamos a refletir Deus nas pessoas. Quer ver se uma pessoa é de Deus? Olha, vê se ela reflete Deus, aquilo que ela faz, aquilo que ela fala, se reflete Deus, se reflete Deus você pode, pelos frutos, analisar a árvore. Versículo 28, o povo porém que, aí já começa o relato, o povo porém que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas, também vimos ali os filhos de Anak, gigantes, os amalequitas, habitam na terra de Negebi, os eteus, os jebuzeus, os amorreus habitam numa montanha, os cananeus habitam ao pé do mar, e pela ribeira do Jordão, eles falaram a verdade, tudo isso estava lá de verdade, mas a palavra de Deus nos ensina hoje, que nós devemos andar por fé, não por vista, bem-aventurado aqueles que creram e não viram, nós precisamos acreditar, não naquilo que o inimigo mostra, ou naquilo que os olhos vê, precisamos acreditar com os olhos da fé, coisas que eu espero, podem acontecer na minha vida, não porque é uma realidade da terra, mas é porque é uma realidade que Deus vai me propor, Deus nos propõe uma realidade diferente, eles falaram a verdade, mas a verdade que eles falaram, não tinha fé embutida, a verdade que eles disseram, é simplesmente algo humano, e Deus não é homem, para que se engane nem minta, Deus as promessas que Ele faz, Ele é uma promessa que Ele é que cumpre, não sou eu, porque eu posso amanhã, estar numa posição diferente, mas Deus é o mesmo de ontem e hoje não muda, Deus é assim sempre, o que Ele disse e está dito, o que Ele falou vai acontecer, em nome de Jesus, eu só preciso crer, eles focaram no problema, eles focaram no problema, quando chega no versículo 30, Caleb então já não aguenta mais de ouvir, tanto pessimismo, desse grupo, evidentemente que se você olhar, era Josué e Caleb, então a maioria, estava dizendo coisa contrária, ao que os dois, Josué e Caleb, mas nem sempre a maioria, é o certo, não ande com a maioria, a palavra de Deus nos diz claramente, que são muitos os chamados, mas poucos os escolhidos, e isso está falando da igreja, isso está falando dentro de um culto, não dessa igreja, mas das igrejas, eles são pessoas que são chamadas, são pessoas que vão entrar na igreja, são pessoas que vão ouvir a palavra, são pessoas que vão ser ministradas, são pessoas que vão ter condições de receber, mas infelizmente não vai receber, e Ele diz, são muitos os chamados, muitas pessoas vão ouvir, muitas pessoas vão estar ali, mas quando chega o momento de Deus fazer a escolha, já não é feito, daquilo que olha pelos olhos, porque Deus vê de uma forma diferente, e são poucos os escolhidos, e se eu andar pela maioria, eu também não vou ser escolhido, o que eu aprendo aqui, que de repente eu preciso ser a minoria, de repente eu seja um só, mas eu e Deus só a maioria, nós devemos tomar cuidado com isso, tomar cuidado com a maioria, porque Deus não trabalha assim, Deus não trabalha como o homem trabalha, Deus não faz como o homem, se eu soubesse exatamente como Deus ia agir, como Deus ia fazer, eu seria Deus, Ele não, eu saberia o que Ele ia fazer, mas Ele não age assim, Ele age de uma maneira diferenciada, Ele age como Deus, porque Deus Ele é, a palavra de Deus no versículo 30, então Caleb fez calar o povo, perante Moisés e disse, eu fiquei imaginando o Caleb ali, ei povo, para, deixa de ser pessimista, vocês estão olhando só para as coisas erradas, olhe para a promessa de Deus, olhe o que Deus prometeu, olhe o que Deus já fez por nós, olhe o que Ele abriu o mar, olhe o que Ele deu comida, olhe o que Ele fez, olhe, olhe, olhe o que Deus está fazendo, agindo Deus, ninguém vai impedir, eu fico imaginando o Caleb, dando conselho para esse povo, por mais que Caleb e Josué, estavam os dois contra dez, mais prevalecia a vontade de Deus, vai prevalecer na minha e na sua vida, independente da opinião de todos, vai prevalecer a vontade de Deus, e aí ele disse, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevalecemos contra eles, Deus está dizendo, não importa quem está lá, Deus está com a gente, Deus está no controle, Deus está no direcionamento, então não importa a vida que você está vivendo, Deus está no controle da sua vida, vá em frente, a vitória será certa, porque o maior e melhor, o poderoso, está comigo, e está com você, temos que acreditar nisso, a palavra de Deus, tem que ser cumprida na nossa vida, e eu preciso, ser um livro aberto, e permitir que Deus escreva, da forma dele em mim, e que as pessoas possam enxergar isso, Ele confirmou, que a terra amana a leite e mel, lá do versículo 27, mas indiferente, dos outros 10, Caleb não estava, e Josué não estava focado, no problema, irmãos, quando a gente foca no problema, a gente perde a visão, quando a gente olha para um ponto, a gente perde visão, devemos olhar mais amplamente, o reino, o poder de Deus, Ele vai agir na nossa vida, no momento certo, quando chega no versículo 31, porém os homens que, com Ele tinham subido, disseram, não podemos subir contra Ele, o povo continua insistindo, mesmo Caleb barrando, ali falando com eles, eles continuam insistindo, porque é mais forte do que nós, irmãos, eu fico imaginando, o que Deus não poderia fazer, o que Deus não pode realizar, o que Deus não tem condições, de fazer por mim, por você, ou alguma coisa, que Deus não pode fazer, Deus pode fazer todas as coisas, eu só preciso acreditar que pode, a mulher de fluxo de sangue, gastou todo o dinheiro dela, tudo o que ela podia fazer, com as suas forças, com o seu jeito, ela fez, ela gastou tudo, a sua riqueza, é só ler o texto, o que ela precisava, é ir em Jesus primeiro, ela deixaria de gastar, tudo o que ela gastou, as vezes nós estamos gastando, coisas que é desnecessário, porque Deus nos dá bênção, e quer ser também, participante dessa bênção, e quando nós temos uma tristeza, Ele disse assim, que a nossa ansiedade, deverá ser conhecida, diante de Deus, quando eu me sinto ansioso, independente da condição, eu devo apresentar, a minha ansiedade a Deus, porque Ele, tem poder para mudar a história, e as vezes a ansiedade, nos faz perder a fé, porque o nosso desejo, de realizar alguma coisa, bloqueia, a ação de Deus, bloqueia a fé, eu começo a ficar ansioso, eu não acredito mais, que as coisas podem acontecer, eu começo a duvidar, será que vai mesmo, eu não sei não, na vida de pessoa, meu irmão, nunca se compare, você é filho único de Deus, não existe outra pessoa, igual a você, não existe outra pessoa, igual a eu, nós somos únicos, exclusivo, nação eleita, povo santo, e o versículo 32, em diante dos filhos de Israel, infamaram a terra, que haviam espiado, dizendo, a terra pelo meio, da qual passamos, a espiar, é terra, que devora os seus moradores, e todo o povo, que vimos nela, são homens, de grande estatura, quando diz aqui, a palavra, infamaram, eles estavam difamando, eles estavam contrário, aquilo que Josué e Caleb, estavam dizendo, por mais que seja verdade, o que estão falando, mas quem estava conduzindo, até aquele lugar, até aquele dia, era Deus, e nós devemos, parar e pensar, porque a palavra de Jesus ensina, até aqui, o Senhor esteve comigo, até aqui, o Senhor está comigo, até aqui, o Senhor tem me conduzido, até aqui, o Senhor tem me mantido, e se Ele manteve até aqui, o meu relacionamento com Ele, tem que continuar, porque Ele vai me levar, além, eu não sei o que você, veio buscar nessa noite, eu não sei o que palavra, você está precisando, mas eu quero dizer, Deus tem tudo, e está disposto, a nos abençoar, e Ele diz ainda, que, o fato de difamar, talvez, porque eles tivessem, 10 contra 2, eles resolveram, se juntar e difamar, mas por mais, que eles estavam corretos, no que ele estava fazendo, e isso não impediria, e não impediu, o agir de Deus, então, não importa, o que diz a teu respeito, importa o que Deus, pensa de você, e o que Ele vai fazer, em você, a palavra de Deus, continua nos dizendo, que, na interpretação, por causa disso, por causa dessa posição, eles não alcançaram, a promessa, a falta de crer, o versículo 33, também vimos ali gigantes, os filhos de Aná, que são descendentes de gigantes, e éramos, aos nossos próprios olhos, como gafanhotos, e assim também, éramos aos olhos deles, ele se sentiu pequeno, mas Deus era com ele, Deus era com Josué e Caleb, então, não importa, aonde, e como você está vivendo, eu quero dizer, que Deus é contigo, e você vai vencer, não importa, o que diga, teu respeito, se o Senhor, achou graça em você, pode cair mil ao teu lado, dez mil à tua direita, você pode andar, pelo vale da sombra da morte, mal nenhum, chegará a ti, eles não valorizaram, a promessa de Deus, e entendendo assim, nós precisamos, valorizar a promessa de Deus, porque Deus tem nos prometido, muitas coisas, você já ouviu, as promessas de Deus, a teu favor, ao meu favor, dando direcionamento, eu vou preparar para ti moradas, onde as ruas são de ouro, os muros são de pedras preciosas, e o portão é feito de pérola, você ouve toda essa história, e Deus foi fazer isso mesmo, eu preciso acreditar nessa promessa, a minha e a sua vida, não se limita somente, o que nós estamos vivendo, nós estamos aqui de passagem, nós não trouxemos nada para essa terra, e não vamos levar nada dela, porque tudo foi preparado por Deus, e está sendo preparado ainda agora, não se preocupe, o que eu e você temos nessa terra, é para nos sobrevivermos, vivermos fiel com Deus, para que no dia que Ele vier nos buscar, nós estaremos ali atentos ao seu chamado, ao tocar na trombeta, precisamos nos atentar para isso, irmãos, a palavra de Deus é que nos afina o ouvido, a entender quando Deus tocará a trombeta, irmãos, quando a trombeta de Deus tocar, quando Ele vier buscar o teu povo, aqueles que estão em Cristo, vão entender que é a corneta, outros vão entender que é um barulho, e nós precisamos estar afinados com a palavra de Deus, porque o dia que tocar essa trombeta, nós vamos dizer, glória a Deus, chegou o meu dia, chegou a minha hora, estou subindo para a glória, nós vamos entender isso, números 14, versículo 6, a palavra de Deus continua aqui, mostrando a posição de dois homens, que tomaram posse pela fé, Josué e Caleb, eles tomaram uma postura, eles fizeram algo aqui, que mostra a humilhação, que mostra aqui, fala, olha vocês não podem dizer isso, e Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jofené, dentre os que o espiaram a terra, rasgaram as suas vestes, e falaram a toda a congregação, todo o povo que estava ali de Israel, dizendo, a terra pelo meio da qual passamos, a espiar, é terra de muitíssimo boa, se o Senhor se agradar de nós, então, nos fará entrar nessa terra, e nola dará, terra que emana leite e mel, então somente não sejais rebeldes, contra o Senhor, e não tem mais o povo desta terra, porquanto, como pão, os podemos devorar, retirou-se deles o seu amparo, o Senhor é conosco, não tem mais, irmãos, é o conselho, é alguém se esforçando, eu vejo Josué e Caleb se matando, falando o povo assim, não, não façam isso, é alguém gritando aos quatro ventos, é uma garganta de uma mãe, gritando para o filho, cuidado, é alguém nos alertando, é alguém que tem experiência, Josué e Caleb, Josué esteve no pé do monte, aonde os dez mandamentos, foi entregue, a Moisés, que Deus falava com Moisés, num trovão, num barulho, o monte tremia, Josué era uma pessoa, que tinha experiência com Deus, e estava falando para aquele povo, cuidado, cuidado, e Deus nesta noite, me coloca aqui, para falar para você também, cuidado, cuidado com as suas decisões, cuidado com aquilo que você faz, é, nós não sabemos o dia que o Senhor vai voltar, Ele pode voltar no sentido da Bíblia, mas Ele pode voltar no sentido, de nós morrermos para essa terra, e se acontecer a mim, e a sua morte hoje, para onde irá a nossa alma? a palavra de Deus nos ensina, que tem mal em todos os dias, basta cada dia o seu mal, e se nós estivermos focados, vivendo no mal daquele dia, e não vivendo na graça de Deus, eu te chamo, eu te convido, pare de olhar, para o problema, olhe para a graça, olhe para o presente de Deus, olhe para aquilo que Deus tem oferecido, através de sua palavra, não desanime, a palavra de Deus, Deus foi muito claro, Jesus foi muito claro, Ele não escondeu nada, Ele não mentiu, Ele disse assim, no mundo tereis aflições, Ele não disse que é coisa boa, basta cada dia o seu mal, Ele avisou que tem coisas ruins, e nós devemos entender, que as coisas ruins, não vem para nos derrotar, mas vem para nos tornar vitoriosos, vencedores, talvez a sua briga, a sua luta, a sua batalha, pode ser um urso, pode ser um leão, mas creia, ainda tem um gigante, pela frente, você vai vencer, e você vai tomar o trono de honra, você vai tomar o trono de vitória, nós precisamos acreditar nisso, é a palavra de Deus nos dizendo, não desanime, o interessante disso, que todos aqueles, incluídos os dez, não entraram na terra prometida, todos morreram, e se você for ler o texto, eles morreram, porque não acreditaram na promessa de Deus, porque murmuraram, quando as coisas não foram bem, tudo isso fez com que nós ficássemos distantes de Deus, tudo isso faz com que nós nos distanciamos de Deus, morreram todos, porque não acreditaram na promessa, só entraram na terra prometida, Josué e Caleb, daqueles que estavam ali, e a palavra de Deus, em Hebreus 11,6, diz que de fato, sem fé, é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário, que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe, e que se torna galardoador, quer dizer, aquele que recompensa, os que o buscam, Deus tem para mim, uma recompensa, tem para mim e para você, uma recompensa, o próprio Jesus, se você tem a Bíblia, que está escrito em letra vermelha, o próprio Jesus disse, em Mateus 22,14, porque muitos são chamados, mas pouco escolhidos, e a palavra de Deus diz, que estarão dois juntos no campo, um será levado, outro ficará, estará dois ali, um será levado, ficará, então meu irmão, pode acontecer isso, a qualquer momento, nós precisamos estar atentos a isso, Josué e Caleb, demoraram mais, cerca de 40 anos, para entrar na terra prometida, e o que Deus ministrou, no meu coração, é que eles estavam muito perto, da bênção, mas o fato, do povo, ter dado ouvido, a um ato, e uma conversa sem fé, fez com que a bênção, demorasse 40 anos, e Deus ministrou no meu coração, que nós devemos tomar cuidado, com aquilo que ouvimos, e valorizamos, porque isso também, nos distancia, da promessa de Deus, ele não era um homem, que acreditou, Caleb não era um homem, que acreditou, porque eles acreditando, demoraram 40, anos, para chegar na terra prometida, porque ele estava andando, com esse povo, a promessa veio, vai vir 40 anos mais tarde, a sua promessa vai vir, cuidado, cuidado, cuidado com os pessimistas, cuidado com as pessoas, que te dão ouvido, que você dá ouvido, use de fé, creia no poder de Deus, e aí, a sua bênção, não vai atrasar, porque foi isso, que atrasou a bênção deles, por causa, daqueles que não acreditaram, na promessa de Deus, e nós vivemos por fé, nós vivemos por fé, o Senhor está aqui, nessa noite, e eu acredito, que com tudo isso, Deus tenha ministrado, no meu coração, e no seu coração, que tem algo, que Deus precisa, falar conosco, e nós precisamos, falar com Deus, eu não sei a vida, o caminhar seu com Deus, mas eu tenho certeza, de uma coisa, Deus pode nos tomar pela mão, e fazer com que a minha luta, seja menor, Deus pode tomar pela mão, e nos levar no lugar, que nós queremos, tanto ir, Deus pode nos pegar pela mão, e nos tirar do lugar, que nós estamos, e colocar no lugar seguro, como fez com Pedro, ele estava afundando, ele estava ali, ele estava na frente de Jesus, Pedro, Pedro estava perto, dos outros apóstolos, Jesus teve que tomar ele pela mão, e Jesus colocou ele no lugar seguro, não importa a vida, que você está vivendo, não importa o que você tem pensado, creia que nessa noite, Deus quer te pegar pela mão, e colocar no lugar seguro, e abençoar a tua vida, e se você olhar, para aquele homem, que se afundou, diante de Jesus um tempo, a sua vida, se tornou diferente, quando ele, prostrou-se, orou ao Senhor, e a vida dele mudou, que é a ponto, de a sombra dele curar, quem era esse Pedro, o que negou Jesus, o que afundou, não, foi aquele que ojoelhou, e orou a Deus, e a vida dele foi diferente, a primeira pregação de Pedro, quase 3 mil almas, se converteram, então não importa, nós não somos melhores, que ninguém, e Deus é por nós, creia, a nossa oração, é respondida por Deus, porque Ele nos ouve, e Ele está aqui nessa noite, amém. Amém.